O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás recebeu a visita da ministra da Igualdade Racial, Aniele Fran. A solenidade contou com a participação do governador Ronaldo Caiado, da secretária de gestão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, Ieda Leal, conselheiros políticos e personalidades ligadas à defesa da igualdade racial. A ministra elogiou a ação do tribunal em discutir temas tão sensíveis no país como a desigualdade social e o combate à discriminação racial. Joaquim de Castro, que também é vice-presidente de Relações Político-Institucionais da Atricom, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, ressaltou que os tribunais têm ampliado a atuação no cumprimento e desenvolvimento de políticas públicas de promoção da igualdade racial, tendo como inspiração trabalhos já realizados, como do TCE do Rio Grande do Sul, que orienta os municípios gaúchos sobre a obrigatoriedade do ensino, da história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor e quaisquer outras formas de discriminação constitui o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, afirmado na Constituição Federal. Portanto, ministra, os tribunais de contas podem e devem ser verificadores das ações municipais relacionadas ao cumprimento do artigo 26-A da LDB-BEM, que completa neste ano também 20 anos de sua existência. Nós já estamos aqui lutando para que ela seja cumprida. Ainda no evento, foram entregues lembranças do TCM de Goiás às autoridades. E a ministra Aniele Franco fez a entrega das chaves de um veículo ao governador Ronaldo Caiado como parte do kit de equipagem para a Secretaria de Desenvolvimento Social utilizar no enfrentamento ao racismo. O governador reforçou a necessidade de ampliar a parceria com o governo federal. E cada vez mais espero que você consiga mais orçamento com o seu ministério e que com isso também nós possamos fazer parcerias mais amplas, tá certo? Porque até agora, né, Ieda, nós é que temos aqui arcado com quase tudo. Então deixa eu fazer também um pedido para ela, para ela queixar no orçamento agora para investir mais nessa área, para nós ficarmos aqui no meio a meio. Eu entro com 50%, a Aniele entra com 50% e nós vamos expandir cada vez mais o nosso atendimento. E já deliberou, né, para o próximo ano um orçamento voltado para o Senapi de 10 milhões. A gente vai dobrar o que veio, né, do governo anterior e a gente espera, com certeza, não só estar combatendo, mas também fortalecendo as políticas públicas para que mesmo a política, a hora que a política passar, as leis possam permanecer e ter concretude de vida digna para o povo negro, como a gente falou lá em cima. O TCM tem uma parceria muito grande, não só da fiscalização, da aprovação de todas as contas, mas a parceria educativa, convocando todas as cidades para que elas possam, de fato, se organizarem e prestar esse favor para a humanidade. Serem também cidades antirracistas, ela investindo em projetos, em propostas para que as cidades possam ter condições de contribuir para o fim do racismo no Brasil. O presidente da Atricon, César Miola, foi mencionado no evento. No próximo dia 26, a associação vai promover no Rio Grande do Sul seminário sobre fiscalização e desafios da educação antirracista. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.